Tentaram matar o lobisomem Vídeo completo Olá pessoal O vídeo que você verá agora é inédito e exclusivo No sábado 23, trabalhamos durante o dia inteiro E a noite quando largamos, tomamos banho, tomamos café E por volta das 19h30, 8h Nos dirigimos no caminho que dá o mangue e a mata E instalamos nosso equipamento Com o objetivo de filmar o lobisomem Já que a lua cheia estava propícia para isso E há dois dias atrás ele havia uivado Porém não aparecia Voltamos para casa e ficamos no aguardo Para pela manhã pegar o material, recolher e ver se conseguimos filmar alguma coisa Porém algo aconteceu na madrugada de 23 para 24 Ou seja, do sábado para o domingo Durante a madrugada Ouvia-se vários uivos Era aquilo que esperávamos Porém, após os uivos Podia-se ouvir daqui vários disparos de armas de fogo E o som não vinha da comunidade E sim, vinha em direção à mata Ficamos com medo que alguém dentro da mata Pegasse o nosso equipamento Ou seja, roubasse nossas câmeras Porém, não nos aventuramos a ir até lá Esperamos o dia amanhecer Para então dirigir-se até lá E recolher o material Manhã, 24 de outubro Às 5 da manhã Quando eu cheguei A primeira imagem da primeira câmera Já mostrava a criatura correndo E vários tiros em sua direção E era possível ouvir sussurros de pessoas Uma observação Uns dois dias anteriores A polícia de Pernambuco Aprendeu uma grande quantidade de drogas Que estavam no barril E quatro bandidos correram para dentro da mata E esta mata é junto desta mata que filmamos Por isso que eu evito filmar durante o dia Porque é um local Em que poucas pessoas circulam por lá Exceto traficantes Pessoas que se escondem da polícia Pessoas que querem ir lá para transar Para usar drogas Por isso evitamos filmar durante o dia Até porque para não deixar A exata localização Onde deixamos o nosso equipamento Então pessoal Vai aí para vocês agora O vídeo completo Pela manhã eu só postei a parte em que ele corria E alguns tiros em sua direção Porém agora Após retirar as imagens Em que nada filmou Finalmente exibiremos o vídeo completo Acreditem no bisomem E se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Seu joinha Deixe um comentário Tchau Um abraço a todos Vamos para o vídeo Tentaram matar O lobisomem Foda de marido Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Foda 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 Quê Foda Foda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL